A pequena bailarina gosta muito de dançar Quando calça, sapatinha, gira e roda sem parar De cabelo amarradinho e roupinha de balé Dança de um lado pro outro, sempre na ponta do pé Seu batom é bem belinho, sua dança é de arrastar Boa forma, borboleta, leve e solta pelo ar Com um braço esticadinho, estendendo a sua mão Convidando a criançada pra dançar essa canção